Quando você pode ser quem é, mostra o melhor que pode ser. A Samarco lança seu programa de diversidade, equidade e inclusão. Atuaremos em quatro grupos. Raça, pessoa com deficiência, LGBTI+, equidade de gênero. Uma mineração diferente e sustentável é possível com respeito, empatia e transparência. Acreditamos que um ambiente diverso, equânime e inclusivo, impulsiona a inovação para o negócio e para todas as pessoas. Com parceria e confiança, bem-estar coletivo e ambiente de trabalho saudável e seguro, seguimos aprendendo para evoluir e transformar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL